Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Hoje é domingão e aí eu tava aqui mexendo nas ferramentas, fazendo aquela coisa toda que você já sabe E aí me veio a vontade de fazer um vídeo, eu até fiz uns vídeos, mandei pros grupos pra eles verem Que algumas pessoas não conhecem Eu tenho alguns brinquedinhos aqui ó Esse aqui Que eu vou falar pra vocês depois Isso aqui Que é a famosa broca escalonada né Depois eu vou mostrar pra vocês Mas eu quero falar dessa daqui ó Essa aqui é uma broca chata Tá? É uma broca chata, porém ela é diferente, ela tem essa ponta aqui ó E eu vou mostrar pra vocês a eficiência dela Eu tô aqui ó, com uma chave de impacto Tá? Que é a GDX 180 LI E essa daqui Que é a GBS 180 LI Isso aqui Vocês que tão me acompanhando Eu adquiri 10 combos de ferramenta Essa aqui também veio no combo Aqui no Rio você consegue comprar por R$1690,00 por exemplo essas duas aqui Tá? Uma eu tô usando a bateria Procore E a outra Eu tô usando a bateria normal de 3A Eu tenho essa daqui Que já é bem antiga Que vocês conhecem também Que é o aço né Essa é aquela que eu passei em cima dela Com carro Essa daqui eu já É bem surrada aqui no canal Tá? Muito forte E meu irmão foi pra casa dele Ele surrou mais um pouco ainda Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui A força de uma chave dessa daqui ó Eu vou usar aqui Essa 14 aqui ó Tá até suja aqui de madeira Eu vou usar uma 16 Só pra vocês terem uma noção De como ela facilita o nosso trabalho Tá? Então eu vou ficar de bobeira Com o que essa ferramenta aqui faz Aqui galera ó Eu tenho aqui Uma maçara anduba Tá vendo ó É uma maçara anduba Uma madeira bonita Tá vendo? Agora olha só Vou mostrar aqui pra vocês ó Força que uma ferramenta dessa aqui tem Tá? Uma chave dessa Essa aqui se você pegar madeira macia Ela brinca tá? Ó Vamos lá Deixa eu ver se a bateria tá com carga Tá tudo legal Vamos lá Ó Pera aí Não tá apertado o suficiente Tá em parafusar Ó Ó Olha isso pessoal ó Ó Agora eu vou mudar de velocidade Pra velocidade 2 ó Ó Detalhe Nós estamos cortando A gente tá furando a maçara anduba Tá? Não Madeirinha qualquer não Tá saindo lá ó Quando sai assim Do outro lado Aí dá essa agarrada É normal Ó Beleza ó Travessou Olha aí Deixa eu dar uma Deixa eu deixar bonitinho aqui Beleza Olha só Agora Vou mostrar pra vocês Com a outra chave Com a outra chave Essa daqui foi uma Agora pessoal Vou fazer com isso aqui Com essa aqui Que eu considero O monstro Das ferramentas Essa chave Essa chave aqui Eu considero ela Top das galáxias Tá? A força que isso aqui tem Tanto é que eu tô segurando com força Ó Olha isso Ó Ó Ó Ó Direto ó Ela já tá lá no final Ó Pra vocês verem uma Pra vocês terem uma ideia Da diferença Da força Que essa ferramenta tem Agora Bom pessoal Fica aí uma dica Pra vocês Tá? Pra vocês Que não conheci Tá? Essas aqui são brocas São brocas chatas Só que Elas são um pouquinho Diferentes Das demais brocas Tá? Depois eu vou falar Dessa broca aqui Pra vocês Que é uma broca especial Também Que ela tem uma Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ela tem essa Essa cavidadezinha Aqui ó Tá? Essa cavidadezinha Aqui Depois eu explico Mais calma Tá? Pra vocês entenderem A diferença dela Tá bom? Pra quem não conhecia Fica aí uma dica De ferramenta Tá? É Depois eu falo Das demais Tá? Essa daqui É uma que eu gosto Muito Na verdade Ela tem Ela já tem Um ímã nela É um joguinho Legal pra caramba Ela já tem O próprio ímã Travou aqui Ela não solta Tá? De jeito nenhum Não solta mais Só se você Fizer isso aqui Ó E mesmo assim Ela tem um ímã Aqui ó Na ponta Tá vendo? Só assim Que ela solta Ela tem uma trava Muito boa Pra alguns trabalhos Ó Já tem um joguinho Completo Tá? Com todos os bits Beleza? E aí Outra broca também Que a gente vai falar Pra vocês É a broca escalonada Tá? Que é mais pra chapa Né? Pra fazer Pra fazer Furo em chapa fina Tá? Ou Aquelas Aquelas caixinhas De distribuição Ou caixas De juntores E assim sucessivamente Tá? A medida Do que eu For dando Assim vontade Eu vou falando Pra vocês De algumas Algumas ferramentas Legais Que a gente tem Tá? Esse joguinho Aqui por exemplo Eu comprei Achei barato Foi acho que 159 reais Se eu não me engano É isso mesmo 159 reais Eu comprei Isso aqui Na Tecnobre Eu vi lá Comprei Comprei junto Com esse aqui Acho que foi 50 e pouco Tá? E aí É uma Pra quem trabalha Com porta Então Colocação de porta Você vai amar Isso aqui Tá? Isso aqui Você Um kitzinho Desse aqui Você brinca Valeu galera Grande abraço Até o próximo vídeo Como eu sempre digo Né? Vamos que vamos Porque tem muito trabalho Pra fazer Deixa eu passar um paninho Agora Pra limpar minha broca E aí E aí Legenda Adriana Zanotto